Gente, acabei de sair do Enem e com ele vem a derrota. Valeu, Bolsonaro, né? Me botaram uma escola bem veganinha, tá? Tem até umas lenhas aqui que eu vou fazer mais tarde, que minha mãe vai me expulsar de casa, né? Depois que ela vê minhas notas, né? E assim, ainda conseguiu me dar uma caganeira na hora da prova e a moça passava o detector de detalhes antes de ir pro banheiro e eu falava assim, moça, vai achar merda no meu estômago que tá uma diarreia. E ela nem... Vai, minha filha, vai, minha filha. Eu auto-buragodó. Foi a primeira da minha sala a sair. Entendeu? Todo mundo me olhou com essa cara. Minha filha, não me deu tempo, não. Que tema de redação foi esse? Bolsonaro, você me prometeu que não ia ter educação. Então, que tema foi esse?